Fala galera, beleza? Sou eu Pedro 720K E bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim trazer mais uma divulgação Divulgando mais um canal da minha amiga que é a Maria Gabriela do canal Applejack Hashtag ARMY, tá bom? Ela pediu para a gente divulgar o canal dela Eu estou divulgando o canal dela aqui, que ela só tem apenas 910 inscritos Acho que é assim que se fala, 910 Ela quer chegar aos 1000 inscritos, tá bom pessoal? Ela quer chegar aos 1000 inscritos, tá bom? Então vamos lá ajudar ela aí, ok? E também se inscreva no meu canal, ok? Eu também quero chegar a essa meta Mas então pessoal, esse foi o vídeo Muito obrigado por ter assistido aquele abraço Falou-se e fui! E aí